Salve, salve, canguru! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo mais uma tag. Então, bem-vindos ao canal Cantinho da Amizade. Não! Para, o nome desse canal é EMBB. Mas eu tô fazendo essa brincadeira porque essa tag foi criada pelo meu amigo Adriano Tavares, do canal Cantinho da Amizade. Então, sem muita enrolação, vamos começar! All right! O nome dessa tag é Partes de Mim. E ela é composta por 10 perguntas e eu vou tentar ser bem sucinto, tá? Antes de começar a tag, eu vou falar uma coisa que o Adriano deixou escrito no seu canal, que diz o seguinte. Entendi que fazer perguntas nos faz refletir. Ou seja, tags ajudam muito no crescimento pessoal, por incrível que pareça. Então, eu vou virar um Dalai Lama misturado com cientista, porque o que eu respondo de tele, zói, abafa. Vamos começar então com a primeira pergunta. O que mais me agrada em mim? Nada. Absolutamente nada. Não tem uma coisa que eu possa falar assim, ai, que olho bonito, que dente bonito, que... Não, não tem nada. Acho que é tudo normal. Então, a resposta é nada. Pergunta número 2. O que menos me agrada em mim? Tudo. Sempre tem alguma coisa. Não tem jeito. Olha, eu sei que eu sou perfeccionista, mas assim... Perfeccionista não de tentar chegar à perfeição no meu corpo. Mas é que todo dia sempre tem uma coisinha que eu falo, ai, que saco, viu? Caralho. Por que hoje tá desse jeito? Então, a resposta é... Tudo. Hum, complicado, né? Ok, pergunta número 3. Mudaria o que em meu corpo? Mudaria tudo. Mudou. Mudaria a napa, que é meio grande. Mudaria a boca, que é meio torta. A sobrancelha, que é meio esquisita. As pernas, que são de oliva palito. Ficaria mais fortão, mais gostoso. Enfim, mudaria tudo. Mudaria o cabelo. É, mudaria tudo. Seria praticamente uma outra pessoa, né? Pergunta número 4. Meu cabelo está do jeito que gosto? Não. Claro que não. Nunca está do jeito que gosto, porque meu cabelo tem personalidade própria. Não adianta. Um dia ele vai estar do lado de lá, depois ele vai estar do lado de cá, depois ele tá todo pra cima, tá todo desgrenhado. Meu cabelo é muito complicado mesmo. E não adianta nem ir em salão de beleza e pedir pra fazer um corte super especial. Porque eu posso mostrar a foto, quando termina, o cabelo não tá igual. O único jeito do cabelo ficar igualzinho é quando eu peço pra raspar tudo, deixar tipo máquina 1 ou 2. Aí não tem como mudar, né? Mas é claro que meu cabelo não tá do jeito que eu gosto. E principalmente hoje, eu tentei fazer ele ficar um pouquinho mais legal, tudo arrepiado, mas ficou uma bosta. Então, tive que lavar antes de começar isso e tá desse jeito assim, ó. Sem personalidade nenhuma, né? Mas tudo bem, abafa. Pergunta número 5 Minha pele como está? Minha pele está abaixo! Olha, eu virei adolescente de novo, eu não sei o que tá acontecendo. Cheguei na casa dos 40, começou a sair espinha o tempo todo. Eu sempre tive problemas com espinha. Quando eu era adolescente, era um horror. Eu não tinha espinha na cara, eu tinha a cara na minha espinha. E aí eu precisei fazer um tratamento à base de Hoakutan, que foi um verdadeiro milagre. Mas é muito tóxico, é muito perigoso, enfim. É muito radical, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. E desde então eu parei de ter espinhas, como eu tinha antes. Quer dizer, tinha uma espinha uma vez ou outra, tipo uma por mês. E olhe lá! Mas parece que o efeito do Hoakutan, depois de uns 20 anos, começou a falhar. Então agora eu não tenho espinha, eu tenho uns troços monstruosos, que aparecem no pescoço, no rosto, na pele, em tudo quanto é lugar. Então minha pele está uma porcaria. Mas estou pensando seriamente em fazer um novo tratamento à base de Hoakutan. Não sei ainda, preciso de atualização médica, tem um monte de coisa. E outra coisa, porque eu tive tanto problema de pele na minha adolescência, que eu fiquei com algumas marcas no rosto. Claro que não é uma coisa gritante, mas ficaram marcas sim. Eu adoraria ter aquela pele de neném, sabe? Aqueles homens que ficam com o rosto perfeito, super liso, com barba por fazer que fica perfeito. Então, tudo que eu quero ser, sou ao contrário. Ficou horrível, ficou uma porcaria, então minha pele está uma bosta. E além disso, eu também tenho pele nova, que não é nova. Eu tive um enxerto na minha perna direita, que também é pele. Então, nesse sentido, eu posso falar que está uma maravilha se eu for parar para pensar no meu enxerto. Mas mesmo assim, ainda você vê que é uma pele tirada de outro lugar. Então, se eu for parar para pensar no poceto geral de pele, estou feliz, mas está uma bosta. Vai entender o ser humano aqui, né? Pergunta número 6. Quando acordo, ao me olhar no espelho, o que eu vejo é a cara da pobreza. É o que eu vejo é a cara da pobreza mesmo. Olho inchado, cara amassada, ruga para tudo quanto é lado, cabelo deslenhado. Cara de uó, sabe? Então, é uma decepção. Olha, quem dorme do meu lado, quando acorda, toma um susto. Porque não tem jeito. Já não sou o cara mais lindo do mundo, né? Mas, enfim, depois que dorme, imagina assim, traçado, cara todo desse jeito, com bafo, com tudo. Nossa, a pessoa sai correndo, se assusta. Então, é a cara da pobreza. Pergunta número 7. Sou do tipo que passa excessivamente as mãos no cabelo? Sou. Mas eu não sou um neurótico com cabelo. Eu gosto da sensação de ficar fazendo isso aqui. Então, quem me conhece, sabe dessa mania. Porque quando eu não estou fazendo nada, eu tenho mania de pegar a mão e ficar assim, ó. Pior é quando eu faço isso nas outras pessoas. É, porque eu sou tão maníaco. Por isso que eu vou lá e pego o cabelo da pessoa e fico enrolando. Não sei o que acontece comigo. Mas é uma coisa que eu gosto, que me relaxa. Então, tem mania de ficar fazendo isso aqui, ó. Acho que é por isso que, às vezes, meu cabelo fica cheio de ondas, né? Porque eu fico girando, 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 enfim. Mas eu passo a mão no cabelo. Eu tento arrumar de vez em quando, mas, é, adoro fazer isso aqui. Agora, o problema é quando eu passo esse monte de gel no cabelo e fica com caspa. E aí? Dizem que é resíduo do produto que você usa no seu cabelo. Eu não sei, mas vai aparecer igual. Então, imagina você fazendo isso assim e cair no caspa. Um horror! Um horror! Ó! Sem comentários. Mas adoro, sim, ficar passando a mão no cabelo. Enfim, posso até terminar essa tag fazendo isso porque me faz bem, sabiam? Não, para, né? Vamos lá para a próxima pergunta, que é a pergunta número 8. Tem dias que me arrumam e não me agrado? Tem! Eu não tenho mais aquela pretensão de ficar horas me arrumando para ficar bonitão. Não tenho mais paciência para isso. Já fui extremamente vaidoso nesse sentido. Eu acho que as nossas vaidades, elas mudam a forma de serem apresentadas. Se é que você me entende. Eu sou vaidoso em algumas coisas. Eu sou vaidoso pelo fato de estar me apresentando bem. De estar saudável. De estar com o corpo legal. Mas eu não tenho mais aquela vaidade de estar com a roupa da moda, o último lançamento. Porque na grande maioria das vezes, eu posso estar muito errado. Mas para mim sempre foi assim. Para estar na moda, sempre foi muito desconfortável. Ou é aquela calça que era muito pesada, que me apertava. Ou é sapato que deixa o pé com calo. Ou é a camisa que tem que estar super apertada também. Você não respira. Hoje eu não tenho mais paciência para isso. Claro que eu me visto bem também. Tem ocasiões que eu tenho que estar usando terno, gravata, uma roupa legal. Mas no dia a dia, eu sou um cara que uso muito moletom e camiseta. Então essa resposta fica um pouco dúbia, né? Eu me agrado sim ao me vestir de forma simples. Mas quando eu tenho que estar imperequitado, não. Não me agrada porque eu não gosto. E também porque eu acho que o resultado final fica muito cheio de trelelé. Não gosto. Então a resposta é sim e não, tá? Pergunta número 9. Tem dias que saio de qualquer jeito e me sinto lindo? Não. Até porque eu sempre saio de qualquer jeito. Calma. Já falei isso antes. Eu sei me vestir. Eu sei que cada ocasião merece um tipo diferente de roupa. Mas no dia a dia eu saio de qualquer jeito sim. E me sinto lindo? Não. Não me sinto lindo. Me sinto só mais um. Difícil, né? Porque eu pareço ser super vaidoso mesmo, mas eu não tenho essa vaidade toda. Eu acho que o mais importante é só tomar banho e estar perfumado e estar cheiroso. E estar apresentável. Então não fico cheio de rococó. Eu não tenho mais paciência pra isso. Então eu não me sinto lindo o tempo todo. Não me acho um cara feio. Se eu dissesse que eu sou um cara feio, eu estaria mentindo. Porque eu acho que eu sou um cara ok. Eu estou na média. Mas eu também não sou um cara deslumbrante. Um Brad Pitt da vida. Eu não sou nada disso. Eu sou um cara comum. Que estou tentando ficar com a minha melhor forma física de forma saudável. Então, sempre de qualquer jeito, no dia a dia, mas nunca me sentindo lindo. Não mesmo. Última pergunta, que é a pergunta número 10. Sou vaidoso quantos por cento de 0 a 10? De 0 a 10, eu diria que eu sou vaidoso 2%. Porque eu não sou completamente desleixado. Eu gosto de estar confortável. Eu gosto de estar me sentindo bem. Então, pra isso, hoje, eu abri mão de estar sempre super bem vestido. Com roupas da moda e por aí vai. Eu tenho muitas roupas da moda, sim. Muitas roupas de grife. Porque eu tenho. Não sei por quê. Porque aqui na Austrália custa barato. Não é tão caro. Mas, como eu não me preocupo mais em estar sempre perfeito, sempre bonito. Eu opto pelo conforto. Na grande maioria das vezes, eu estou vestido de forma normal. Então, a minha vaidade, hoje, se resume a 2%. Por quê? Porque eu ainda sou muito vaidoso com o meu corpo. Eu quero estar cheirando bem. Eu quero estar sempre muito limpo. Eu quero estar sempre com um corte de cabelo legal. Mas, tudo tem o seu limite. E vestido de forma confortável. Então, como eu não abro mão do conforto, eu não posso dizer que eu sou um cara super vaidoso. Eu não tenho mais paciência pra compras. Eu gostava de fazer isso antes. Hoje, eu acho um saco. Então, tudo pra mim tem que ser muito simples, muito basicão. É isso que me faz feliz. Agora, se você for me perguntar qual é a minha porcentagem em querer ficar sempre limpo e cheiroso. Eu ia dizer que é 1 milhão por cento. Porque isso eu não abro mão. Acho que você também, né? Acho que ninguém nesse mundo... Não, ninguém nesse mundo não é verdade. Porque olha aí pro outro cadetini aqui. Olha a bafá. Bom, então é isso. Acho que falei já demais, né? Pra quem não queria falar quase nada. E deu pra perceber que hoje é aquele típico dia que eu tô um pouquinho de mau humor, né? Pra falar a verdade, eu não tô de mau humor. Mas sabe quando você não tá com aquela coisa assim, ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não. Hoje eu já acordei com a cara amassada, como sempre, né? Mas mais amassada do que nunca. Cabelo que não tinha jeito. Enfim, um monte de coisa. Indo pro hospital. Aquela coisa nada toda. Então, meu humor tá meio... Mas faz parte. Só que mesmo assim, tô de bem com a vida. Porque é esse o segredo da nossa existência. Estar de bem com a vida. Não importa se você está 100%, não importa se você está 0%. Se o seu humor tá lá no alto, tá lá embaixo. O importante é manter essa atitude de ir pra frente e não deixar nada te parar. Então é isso. Não importa se eu tô bem, se eu tô mal. Eu estou aqui com muita vontade de fazer coisas novas pra você. E, aliás, se você tiver outras dicas de tag, por favor, escreva aqui embaixo. Porque eu vou adorar responder novas tags. Como disse meu amigo, cada vez que a gente responde uma tag, a gente pensa muito. E a gente aprende mais com os nossos atos, com as nossas atitudes. Certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, b***h. Tchau! E a gente se vê no próximo vídeo.